A CIDADE NO BRASIL Olha o outro Perigo total essas horas da noite Só louquinho, louquinho na rua Tá piscando, filha? Tá, tá piscando, tá gravando, eu acho Fala, galera, beleza? Boa noite, 10 horas da noite 21 graus, tá fresquinho, tá gostoso Né? É Bora pra casa, bora descansar, né? É Que viver só de trampo não dá, né? É Mas ultimamente Estamos vivendo só de trampo Tô, 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 T E não trabalha não pra ver Né? Graças a Deus Estamos trabalhando Estamos trabalhando, temos saúde Disposição Graças a Deus Muito obrigado meu Deus, obrigado por tudo Obrigado por mais um dia, muito obrigado Quem não acredita em Deus Sem problema Eu acredito no meu Deus Tem muita gente que não acredita E tem muita gente que acha que Sei lá, Deus é diferente No final é um só Só um criador, né? Estamos de boa, vamos de boa 10 e 8 da noite 5 minutos adiantar, 10 horas da noite Ai ai Ver se eu consigo tirar um super zoom aqui Rapidão Ih, celular tá devagar Foi Um dia quinta-feira Que dia que é hoje de número Que eu tô perdido 29, né? Ou é 30? Sei não, acho que hoje é 30 já, hein? Último dia do mês de novembro, não é isso? Se eu não me engano, é Se eu não me engano, é Então Muito obrigado aí por esse mês de novembro Foi muito bom, trabalhamos bastante Tivemos o problema do Infelizmente, né? O Google ficou aí duas semanas afastado Mas graças a Deus ele voltou Nesse mês mesmo, né? Foi duas semanas, metade do mês E é isso aí Estamos trabalhando bastante Graças a Deus Graças a vocês Boa da Consolação Com a Paulista Calma aí Calma aí Eu acho que tá gravando Pelo menos tá piscando E o áudio, tá com áudio? Essa câmera tava morta Morrida Tá em teste Vamos ver se a gente Conseguiu Recuperá-la Não tá 100% Ela ficou com alguns Efeitos colaterais Mas se o áudio e o vídeo Ficar bom assim, ó Na moto Tá bom demais Tá no lucro Porque tava morta Não é verdade? É É uma GoPro A4 Galera, não sei não Mas talvez eu vou ter que parar De manutenção, viu? Infelizmente Infelizmente Por quê? Principalmente manutenção de GoPro Manutenção de GoPro é complicado Dá dor de cabeça Não é simples Não é fácil, né? Muito detalhe E só eu faço aqui na loja Na DudaCell Então Vai lá, Jão Esse carro aí não é tão grande assim Como você pensa não, viu, Jão? Eu acho que você tá muito louco, viu? Então, galera O que acontece? Manutenção de GoPro é só eu, né? E é o seguinte Adaptações de SJCAN Similares E vendas, né? Tá muito bom E... Então eu vou ter que dar um tempo Com as câmeras GoPro Infelizmente, tá? Por quê? Porque eu tenho que dar atenção especial Nas vendas E nas adaptações Né? De colocar entrada de microfone externo Que são... Amarelo Mas deu tempo São mais Como é que eu posso falar? Tenho mais clientes, né? E... E a pessoal que tá me mandando as GoPro O que acontece? GoPro tem que ver com calma Testar, né? Testar tudo E... Né? Muitos são alguns detalhes na placa E na placa é complicado, galera Tem que ter tempo Paciência Né? Pra achar o B.O. Entendeu? Então Não é igual uma adaptação Uma adaptação Chegou, colocou Tchau Entendeu? É... Vendeu também Vendeu, embalou Tchau, né? Entendeu? Entendeu? Vamos buscar o 3 inteiro Radar Radar Fechou o farol Fechou o farol Vamos levar um problema Faz tempo que nós não brincamos Então, galera Infelizmente Vai ter que dar um tempo Porque não tô Não tá dando pra dar atenção legal E... E tá atrasando os trampos De GoPro Entendeu? Então Pra não dar bancada Com os clientes, né? Melhor não receber Essa é a real Tome bola 300 Molhado O carro branco quer mudar de faixa Né, Mercedes? Melhor nós tomar pau E não arriscar muito, não Né? Tava tão de boa E não de boa, né? Aí esse 3 inteiro Vem embaçar Fala o 3 inteiro A gente falar, tá, galera? Brincadeira Não me leve a mal Vai se levar Fazer o quê? Tomei pau Então, galera Beleza? Espero que entendo Que nem Essa câmera aqui Eu fiquei 3 horas Trabalhando nela 3 horas, galera 3 horas Quantas câmeras Que eu faço adaptação Porque eu vendo, né? Por exemplo Entendeu? É... Vamos dizer A minha hora Trabalhada Fazendo Adaptações Né? Câmeras de clientes E nas que a gente vende A minha hora Trabalhada Vai ser mais Produtiva Entendeu? Vou ganhar mais Por hora Entendeu? Do que fazendo Manutenção da GoPro E olha lá Que a manutenção da GoPro A mão de obra É bem mais cara Que numa SJ Por exemplo, né? Chega a chegar Às vezes O triplo Até 4 vezes, né? Coisa mais simples É no mínimo O dobro Porque GoPro É GoPro Tanto peça Como mão de obra É mais cara Mas se for pôr no papel Certinho É... Se for pôr no papel Certinho A hora O que você fez Quanto você lucrou Entendeu? Por exemplo Nessas 3 horas Eu tinha feito Eu tinha feito Bem muitas mais câmeras Entendeu? Do que só uma câmera E não ficou 100% Entendeu? É complicado, galera Deu para me entender? Então... É... Se esse videozinho Ficou legal Ainda tem essa, né? Tô testando Primeira vez aí Espero que tenha ficado bom Porque eu fiz o videozinho aqui É... Espero que tenha ficado Um bom vídeo Que eu vou subir Tá bom? E esse comunicado Por enquanto Eu vou parar de pegar Por enquanto, tá? É... Vou dar um tempo De pegar GoPro Para conserto Tá bom? Eu já tava selecionando Tá, galera? Já tava selecionando É... Algumas problemas Que são de placa Que a gente não consegue Algumas coisas Que placa A gente infelizmente Não consegue Então eu já tava Eu já tava dispensando Falando, né? Pro cliente Muitos aí Já, né? E... Principalmente Câmeras molhadas Tá? Porque quando mole É complicado, galera O pessoal Tenta Põe no arroz Põe no sol Põe não sei aonde Aí põe pra carregar Tenta ligar E a câmera úmida Aí o que acontece? Oxida Estraga componentes, né? Porque o circuito Tem que curto Então alguns componentes Estragam Queimam É... Oxida tudo E fica tudo em curto Entendeu? Então Às vezes você faz Por exemplo Pega uma câmera molhada Faz a desoxidação Ressolda na placa A câmera volta a funcionar Só que daqui uns dias Você entrega pro cliente Daqui uns dias Aparece algum probleminha Ou ela para Ou ela não liga mais Entendeu? Pode acontecer Por quê? Desses componentes Que... Entendeu? Infelizmente, tá? Infelizmente Tá bom, galera? Então por enquanto GoPro Dá um tempinho Beleza, galera? Boa noite a todos Fiquem com Deus Abração do Duda Da Smoifete E da GoPro no teste Valeu, galera Com o microfone Tudo da céu Claro Valeu Abraço Beleza Beleza Beleza